Música Houve várias indicações, projetos super importantes para o nosso município Foi discutido a questão da CELPA, onde também coloquei a minha fala Da importância, a importância que toda a população nesse momento Participe desse movimento, que é em prol de todos Acho que foi uma sessão muito importante Com vários projetos e indicações importantes para a nossa cidade